Música Então tá bom, hein? Música Mais um pouco ainda É o lado de cima, lá Depois a gente vai chumbar Música Ó pessoal, Iguata M3 Ali é a caixa onde vai ser a boca de lobo, né? Que vai receber toda essa água aqui que vai fazer a rotatória A água vai descer Vai ter as canaletas aqui Encaminhando a água Direto pra aquela caixa ali, ó Essa caixa Aí daquela caixa pra cá Tem tudo tubo enterrado Aqui embaixo, onde eu tô pisando Que ligam aqui nessa outra caixa Um tubo lá de baixo que vem, ó Aí sobra mais uma caixa pra um tubo de cima Aí vem Tubo tudo enterrado aqui de novo, onde eu tô Mais uma caixa pra elevar o nível, ó Sai de baixo Vem pra essa E aqui de novo Todos os tubos enterrados Com a caída, né? Da água da chuva E aqui Mais uma caixa Aí lá tem a de baixo A de cima E aqui a gente vai continuar Cavando pra enterrar os tubos Aí aqui, ó A gente começou essa obra segunda-feira, né? Começou a enterrar os tubos Preparação de rua já vem de uns dias Mas enterrar tubo e caixa Foi de segunda-feira pra cá Fez desde lá onde tá o Daniel e o Carlos Até aqui Hoje é quinta-feira Aí até o fim do dia Já finaliza de cavar aqui Enterrar mais alguns tubos E a obra vai seguindo Os tubos estão todos ali Aqui é uma casa de clientes já Lotes de clientes Mais caixas, né? Pra dar o nível Na hora que chegar na parte plana aqui Aí já vai fazer uma retona com mais tubos, né? Não vai ficar as caixas tão pertas uma da outra Aí aqui nesse ponto onde tem a caminhonete Vai ter mais umas bocas de lobo ali Daquele lado Desse lado também Pra água cair e já Encontrar com os tubos E ir descendo E a gente vai fazer essa rede toda Até lá em cima Toda essa rua aqui, ó Aqui alguns lotes Ali tem outra rua do condomínio também As tampas aqui das caixas Tubos ali, ó Um pouquinho ali Um pouquinho aqui Já tá com todo o material Pra fazer essa rua toda Aí continuando aqui, ó Só pra ter uma base melhor O material tá todo aqui Ainda tem mais algumas coisas pra chegarem E aqui, ó É visto de cima Toda essa rua aqui Vai ter tubulação Caixaria Boca de lobo As canaletas nas laterais Vai passar aqui, ó Tipo nessa lateral E nessa outra aqui, ó Pra captar toda a água da chuva E levar sem causar erosões na rua Essa ladeira ainda a gente vai mexer Vai dar mais um acabamento Vai diminuir aquele top ali, ó Pra ficar mais suave E também quebrar a força da água 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 Se inscreva.